E outro setor responsável pelo crescimento da economia é a construção civil. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto que cria o programa Casa Verde Amarela, que substitui o Minha Casa Minha Vida. O novo programa deve impulsionar ainda mais a construção civil no país. Importante setor na retomada da economia brasileira, a construção civil teve crescimento de 5,6% em julho, agosto e setembro, em relação aos três meses anteriores. Em 2020, foram entregues 3.590 obras no país. Até o final do ano, o governo federal pretende entregar 440 mil unidades habitacionais, 10% a mais que o previsto para o ano. Com a aprovação no Congresso Nacional do projeto que cria a Casa Verde Amarela, a previsão é de que em 2021 as entregas aumentem ainda mais. Com a mudança da legislação do Casa Verde Amarela, a gente tem uma crescente de até 25%, em torno de 100 mil unidades a mais por ano, dentro de um processo gradativo de crescimento até a sua estabilização nesse número ao longo dos próximos três anos. Então vai haver um crescimento gradual pela oferta maior de recursos, com a diminuição dos custos do agente financeiro e do agente operacional, que é a Caixa Econômica, bem como com a redução dos juros do Fundo de Garantia.